Cara, o Gabriel é o famoso Coca é Fanta, velho, essa Coca é Fanta, parece que é uma Coca, né, por trás, mas quando você vai ver, é uma Fantinha, cara, falar pro cê, mano, o cara por trás, fala mal de todo mundo, parece que é o Brabão, o Machão, parece que é o Homão, aí chegou na cara do Fred, meu, o cara peidou, velho, peidou feio, mano, e peidou fedido, mano, porque, cara, era tão simples, cara, era só ele não mostrar incoerência, e o que ele mais mostrou foi incoerência nas palavras, velho, o cara foi incoerente, foi inconsistente, foi mentiroso, mostrou que ele somente no jogo e tá pronto pra morder o pescoço de alguém pra se safar, caso precise, cara, Fred arrancou, meu, em uma conversa de 10 minutos o Fred arrancou o que precisava pra mostrar o quanto o Gabriel é falso, se liga nessa, cara. A gente teve uma conversa ali, vou curtir a festa, é isso, mano, vai curtir a festa, você entendeu o que a gente tava, você entendeu o que a gente tava, tava indo pra cá, na verdade, parei, porque eu ouvi, meu nome é que isso, então, foca o que você vai fazer aí, é, então, acho que é isso, tipo, subiu o clima aqui, mas desnecessariamente, só que acho que é isso, independente de se eu sou uma pessoa fria ou não, eu tô aqui pra ganhar, se eu tiver que morder o pescoço dele, morder o teu pescoço, lá na frente, ou agora, eu vou morder, eu não tenho esse problema. Não, mas não era sobre isso, não, não era sobre isso, não, olha como o Gabriel já mudou a fala, olha como o Gabriel já mudou a fala, voltam os três vídeos, e o Fred falou o seguinte, você morderia o pescoço do seu aliado, e ele disse que sim, eu morderia, olha como o cara é, mano, não é morder pescoço de quem não tá aliado, é pescoço da Bruna, pescoço da Larissa, do Fred, é esse pessoal que o Fred Nicasso tava falando, e o Gabriel entendeu, ele percebeu que o Fred explodiu com ele, e agora vai querer mudar a narrativa, bem típico dele, ah, gente, não caia nesse contínuo do Gabriel não, mano, não caia não, gente, vamos pesar a mão nesse cara quando ele cai num paredão, mano, vamos fazer um tirão pesado, mano, confio em vocês, não vamos deixar esse cara crescer não, velho, se esse cara voltar, mano, o cara vai voltar se achando, mano, tem que sair pelo menos ele ou a Paula, porque aí se sair a Paula, ele vai entender o recado, que a Paula tá pior que ele, mas ele também tá com a corda no pescoço, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, volto mais tarde com mais vídeo, é nóis.